E um dia, aconteceu um milagre. Eu, na minha unipotência, sempre acreditando que tenho o poder de resolver tudo. Sempre ajudei a família, porque todo mundo vai resolver tudo. Um dos maiores, um dos momentos mais difíceis, era eu que era recorrido. Eu sempre ajudei a família, porque eu não vou resolver o problema do meu filho. Eu tenho força, eu sei como fazer, eu não sou burro. E eu não sabia. Deus me mandou para uma viagem. E nesse momento que eu estava na viagem, meu filho teve um problema, teve uma crise. Minha mulher ficou em desespero. E uma estrela passou para a minha casa. Uma estrela que tentou ser estrela na área musical, mas acabou sendo estrela na nossa comunidade. Pastor Carlos. Pastor Carlos estava na casa da minha mãe. Aí nem sabia da minha reprovação quanto à aproximação de qualquer pastor, qualquer que seja. Eu estava desacreditando em tudo. Eu estava desacreditando no homem e desacreditando em Deus também. Ele, com humildade, se aproximou do meu filho, se aproximou da minha mãe. Trabalhou o coração deles. Eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa. Perdão, pastor. Eu falei para minha esposa, ele está proibido de pisar na minha casa. Eu não conheço esse cara, eu não quero ele na minha casa. Pois ele teve humildade. Marcou um café da manhã comigo. Teve coragem de enfrentar o leão. Não tenho juba, mas sou um leão. Leão sem juba é o pior. Tomou um café comigo e conversou num outro nível comigo. E me fez a seguinte pergunta. Fernando, você tem fé? Claro, pastor. Tem fé. Você ama a sua família? É claro que eu amo. Eu sou o pai dessa criança. Casei com essa mulher. Sou o pai da outra criança. Claro que eu amo. Pois Deus está tentando testar a tua fé e o teu amor. Eu tenho um cunhado que me disse uma vez uma coisa no meio dessa crise. Ele falou, Fernando, não pergunte para Deus por que ele está fazendo isso. Mas pergunte para que ele está fazendo isso. O que ele quer com essa história toda na sua vida. E eu não entendi. Eu não entendo. E vou contar para vocês. Aí o pastor me deu. Ele falou, Fernando, eu não sou Deus. Eu não vou curar o seu filho. Mas eu conheço o caminho. E o caminho está escrito. Você não tem que acreditar no pastor. Você tem que acreditar na Bíblia. E ele me ensinou a Bíblia. Ele me falou algumas passagens da Bíblia. E essas passagens, eu fui construindo. Com essas passagens, eu fui construindo a ideia do que Deus queria. E fui me preparando. Primeira coisa que Deus falou para mim através do pastor. A força do amor. Deus não queria que eu lutasse com esse inimigo. Com a força do braço. A força da mente não funcionava. Com a influência que eu tinha, não funcionava. A espada era o amor. Eu tive ódio do meu filho muitas vezes. Perdão. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu tive ódio dele. Mas eu pedi. A entender que não era ele que estava fazendo aquilo. Era alguém. Era o mal que estava sendo usado através dele para nos atingir. Ele estava sendo só o caminho. Ele estava sendo a causa. E eu passei a dedicar amor. A olhar para ele. E abraçar ele. Mesmo quando ele me ofendia. E a frase que eu guardei. O amor constrange o inimigo. Com o amor. Uma coisa tão simples. Eu consegui fazer meu filho olhar diferente para mim. Ele mudou a atitude comigo. Foi o início. Ainda faltava fé. O amor eu tinha entendido. Mas ainda não estava completo o amor. Faltava uma prova maior de amor e de fé. Aí o pastor falou para mim assim. Fernando, Deus manda dizer. Que só ele pode curar o teu filho. Você tem que entregar o seu filho na mão de Deus. Mas tem que entregar de coração e de fé. Pense e você vai saber como fazer. De coração e de fé. Essa foi a parte mais difícil. Essa foi a parte mais difícil. Uma noite meu filho falou para mim. Como ele sempre fazia. Pai, eu vou sair. Sempre acontecia às 10, 11 horas da noite. Quando a gente ia deitar e falava, vou sair. Passava uma coletinha na rua. A gente não sabia o que ele estava fazendo. Acabava um dia, dois dias desaparecidos. A gente não tinha notícias. A gente não dormia. Tomava remédio. Tomava Lepsotan. Rivotril. Seis miligramas. Isso é derruba. Isso é derruba. A gente não conseguia dormir. Eu estava acordado. Me preparei. Eu sabia o que tinha que ser feito. Eu me preparei. Naquela noite, meu filho falou para mim. Estou saindo, pai. Eu não sei se eu volto. Tinha sido dado sinal para mim. Eu passei, meu filho. E com toda a sinceridade, eu disse. Então, vai com Deus. Que Deus te guie. Me tranquei no meu quarto. E pela primeira vez, eu me ajoelhei. E foi o momento mais difícil da minha vida. Mas eu tinha que provar para Deus. E eu me omite a gritar na minha vida. Eu me ajoelhei e disse. Senhor. Eu entrego o meu filho em tuas mãos. Seja feito a tua vontade. Se ele tiver que morrer, que seja hoje. Se ele tiver que ser salvo, que seja hoje. Mas termina hoje. Termina hoje, Senhor. Com essa tortura. Nós não aguentamos mais. E não bastava só falar isso. O pastor ainda disse. O dia que você tem que pegar teu filho. Você tem que deitar na cama. Dormir. Porque se você ficar acordado. Deus vai saber que você não está tendo fé. E deitar sem remédio. Irmãos. Irmãos. Eu peguei meu filho. E fui dormir. Pedir ajuda para Deus. Entendeu? E dormi em paz. Glória a Deus. Às três e meia da manhã tocou meu celular. Entrou uma mensagem no meu celular. Eu não tive coragem de olhar. Nunca tocou. Na noite tocou. Eu não tive coragem de olhar. Acordei em vez e falei. Tocou o celular. Não sei o que eu vou fazer. O cara falou. Vamos orar. Nós olhamos rapidamente. Eu abri o celular. Estava escrito. Pai. Eu estou bem. Estou voltando para casa. Eu quero falar com você. Deus tinha feito um milagre. Naquele momento. Com o meu. Com a minha família. Naquele dia seguinte. Ele veio para casa. Chegou. Nós oramos. Ele falou. Pai. Me ajuda. Eu não quero mais essa vida. Mas Deus. Eu só conheço. Deus tinha preparado mais. E eu não estava vendo. Deus queria mais. Deus queria que eu estivesse aqui. Eu estou. Deus queria. Que a minha família viesse aqui. Não só eu. Mas todas as pessoas que amam a mim e o meu filho. Aqui está a minha família. Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Mais que isso. Ontem. Deus completizou. Com o maior sonho que eu poderia. O fato que eu poderia ter. O Deus do impossível. O Deus. Do inacreditável. O Deus todo poderoso. Isso que eu não admito que alguém faça qualquer dúvida. Eu a partir de hoje sou defensor ferrenho dele. Ontem. Quem teve o privilégio de ver meu filho subiu aqui. Nesse palco. Nesse palco. E orou. Orou. Um jovem perdido. Veio aqui ontem. E orou. Eu só tenho uma coisa a dizer. Deus é grande. Valeu. Até. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado.